Meu irmão, se são lindos Isso falta Não sei ninguém apoiar Fogarou 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 Faltando! Faltando, carinha! Faltando, carinha! Faltando, carinha! O corpo está fazendo o céu se esforçar! Faltando, carinha! Faz dando a voz! Faz pressão na cota! Isso! Beleza! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL